a carreira 10 um dois três quatro cinco correntinhas vou virar bom então aqui no ponto alto um ponto alto um dois três e quatro pontos altos é uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou pular todo esse espaço aqui no ponto alto eu vou repetir aqui o grupinho de quatro pontos altos E aí E3 e quatro tá duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas e aqui Aqui no ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui o cantinho. Então, aqui dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas e mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar, tá? Então, aqui duas correntinhas, pulo aqui o ponto alto, no ponto alto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Então, aqui vai ficar com três pontos altos, assim, tá? Então, aqui duas correntinhas, aqui eu vou fazer o grupinho de quatro pontos altos. Então, aqui três e quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. E faço novamente, duas correntinhas, aqui eu vou repetir o grupinho novamente, tá? Os quatro pontos altos, aí eu faço cinco correntinhas e vou repetir aqui o grupinho de quatro pontos altos, pulando esse espaço aqui, tá? Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e o cantinho, tá? Exatamente igual. Eu tô parando aqui, porque aqui, ó, nessa parte onde eu começo, é a mesma coisa, tá? Aqui é do meio pro cantinho, aqui do cantinho para o meio, tá? Então, é igual, ok? Carreira 11, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui um ponto alto, duas correntinhas, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, aqui no espaço, dois. Aqui no espaço, três, e aqui no ponto alto, o seguinte, quatro. Duas correntinhas, pulo esse espaço aqui no ponto alto, um ponto alto, no espaço, dois, três, e quatro. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, aqui eu vou fazer o cantinho. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, então, aqui no ponto alto, um ponto alto, aqui no espaço, mais dois pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, vou vir aqui no ponto alto, e vou fazer novamente mais um grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, um, duas, três correntinhas, aqui eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro, duas correntinhas, e aqui no meio, eu faço um ponto alto, tá? Então, olha só. Então, é só repetir, novamente, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Olha só, fica assim. Carreira 12. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular todo esse espaço, ó, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, um, dois, três, e quatro. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, vou repetir, novamente, o grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui eu vou fazer o cantinho. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo todo esse espaço, vou vir aqui, e vou repetir novamente o grupinho. Ok? E aqui, eu chego na metade, né? Tá bom? Então, tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui também, tá? Então, aqui nessa parte, eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui também, tá? Então, agora, é só repetir ao contrário. Tá bom? Então, aqui eu faço um grupinho de quatro pontos altos, cinco correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, e vou fazer dois grupinhos aqui, igualzinho aqui, tá? Ok? E é só fazer aqui também. E é só fazer aqui também. Carreira 13. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui, nesse espaço, um ponto alto, dois, e três, tá? Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, eu vou pular toda essa parte, vou vir aqui no último ponto alto, um ponto alto, tá? Aqui, eu vou fazer mais dois, e aqui no ponto alto seguinte, mais um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no espaço, mais dois, e aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer o cantinho, ok? Então, aqui, eu vou fazer o cantinho, tá? Então, aqui, duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, aqui no espaço, dois, três, e aqui no ponto alto, quatro. Ok? Então, aqui, então, aqui, um, dois, três, e aqui no ponto alto, quatro, ok? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, então, aqui eu vou pular essa parte, vou vir aqui no ponto alto, um ponto alto, ok? Então, aqui, um, dois, três, e aqui no ponto alto, um, dois, três pontos altos, e aqui no ponto alto, mais um ponto alto, ok? Ok? Vai ficar assim, ó, tá bom? Então, aqui, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, eu já tenho um, dois, três espaços, falta mais, falta mais um aqui, tá? Então, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, então, vai ficar assim. E aqui é bem a parte do meio, tá? Então, vai ficar com quatro espaços aqui, ok? Então, aqui, eu vou fazer mais um, dois, e três, ficando assim com quatro pontos altos aqui, tá? Aqui, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, tá bom? E agora, é só seguir fazendo a mesma coisa. Então, olha só, eu fiz aqui o grupinho, aqui o ponto alto, então, agora eu faço as cinco correntinhas, tá? Igual aqui, ok? Depois, eu faço o grupinho de quatro pontos altos, o espaço, mais o grupinho, depois mais os pontos altos aqui, ó. Tá? E depois, o cantinho, ok? Assim. Carreira 14. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Então, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer o grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, e aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir o cantinho, ok? então aqui eu fiz o cantinho tá então agora eu faço duas correntinhas pulo aqui um ponto um ponto seguinte um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto então nessa carreira é o seguinte aqui desse lado tem uma duas três quatro espaço desse outro lado vou ficar com três um dois três ok bom então agora eu vou fazer e aqui no espaço é um ponto alto dois e aqui no ponto alto mais um ponto alto duas correntinhas duas por um dois aqui no terceiro eu vou fazer mais um grupinho de quatro pontos altos aqui as duas correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto e aqui eu vou seguir fazendo o grupinho de quatro pontos altos e aí tá então agora eu já cheguei aqui no meio aqui no meio eu vou repetir a mesma coisa que tá aqui tá então duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas tá é assim duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto eu vou repetir aqui o grupinho de quatro pontos altos o ok duas correntinhas aqui eu vou repetir novamente o grupinho de quatro pontos altos tá agora eu faço duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui eu vou fazer o cantinho então aqui eu fico com um dois três quatro 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 espaço então aqui eu fico com quatro quando eu virar aqui aqui vai ficar com três e aqui no final quatro e assim por diante ok a carreira 15 um dois três quatro cinco correntinhas vou virar e aqui no ponto alto um ponto alto e duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos as duas correntinhas aqui vou repetir novamente o grupinho de quatro pontos altos Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, no espaço mais dois pontos altos, e aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiquei com três grupinhos de quatro pontos altos, tá? Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui o cantinho, ok? Então, aqui, continuando. Duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Aqui no espaço, mais dois pontos altos, e aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, no espaço, mais dois, e aqui no ponto alto, mais um. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, eu vou fazer novamente um grupinho de quatro. Ficando assim, com três grupinhos de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui eu vou fazer um grupinho de quatro pontos altos. Ok? Então, aqui eu cheguei no meio. Aqui no meio, eu vou repetir a mesma coisa. Então, aqui eu continuo fazendo duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Ok? Assim. Tá? Aqui eu faço o grupinho... De quatro pontos altos. Aí, eu sigo fazendo duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. E aqui eu vou seguir fazendo meus grupinhos de quatro pontos altos. Então, aqui eu faço duas correntinhas de separação e continuo aqui fazendo o grupinho. Duas correntinhas e aqui, novamente, mais um grupinho. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e aqui o cantinho. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Tá bom? Tá bom?